Alô, alô, estamos ao vivo, por enquanto ninguém na sala ainda, vamos esperar o pessoal entrar, acabou entrando aí um minutinho antes, então vamos esperar o pessoal acessar. Opa, tem um tal de Fábio Souza aqui que mandou um boa noite, chegou na hora aí, boa noite Renan, boa noite galera, boa noite, vamos esperar um pouquinho mais gente entrar e aí a gente começa oficialmente, tá pessoal? Espero aí que vocês tenham convidado os amigos do trabalho, da faculdade, a sogra... Eu convidei os meus meninos do Ventura, já chegou um menino do Ventura aí, boa noite aí, Red, Rafael, Eduardo, Osvaldo, Edmundo, vamos chegando, vamos chegando... Jonafael, rapaz... É, meu Stag, cara... Nossa, Felipão, você é bem... Ele é... Não, não fala, o meu Stag é de respeito, Stag gringo, mano... Ah é, pô... Fala cinco linhas do menino... Felipe, Vladas, Caio, José, Luiz, Charles, Rodrigo, Eugênio, boa noite pessoal, vamos entrando aí... Boa noite... O pessoal tá pontual hoje, ó, deu sete e vinte e nove, sete e meia, brotou todo mundo... É, então, tá legal, né, cara... Olha o grande Haroldo aí... O Algema... Algeminha... É, o Algema tá na área... Cleidson... Zé Maria, Luiz... Boa noite, galera... Já já a gente começa, tá... Estamos aí com setenta e poucos... Vamos ver se a gente consegue bater no cem rapidinho aí... Ao vivo, na sala, e aí a gente começa, tá... Boa noite, Willis, Leandro... Alexandra, isso aí, galera, boa noite... Herbert... Daniel... Esperar mais um pouquinho aqui... O contador, setenta e dois... Solto, fala solto... Santo André, mano... Santo André eu conheço... Conhece as quebradas por lá, Felipão? Ô, Santo André é bonitinho, cara... Santo André é um dos lugares de São Paulo que eu ainda moraria... Legal... Eu te confesso que o ABC ali... Eu conheço muito pouco, meu cara... Ó, cara... Pensa Santo André como uma Campinas melhorada... Uma Campinas que deu certo... Tirando a vinda do Estado e algumas outras bizarrices que fizeram lá... É isso aí, Almir... É isso aí, Almir... É isso aí, galera... Vamos chegando... Esperar mais um pouquinho aí... Foz Iguaçu... Tá... Já vai começar, pessoal... Setenta e sete, ó... Recife... Terra boa, cara... Canoas... Recife... Que legal... São Luís... Pira... Opa... Eu gosto de piracicaba, cara... Pensei em morar pra lá, velho... Lá... Lá é massa, cara... Comi uns peixe... Bão lá, viu... Nossa... O piracicaba é legal, cara... Tem aqui... Caruaru... Aí sim... Legal... É, pessoal... Dando aqui... Dez e trinta e... Opa... Dez, não... Desculpa... Sete e trinta e cinco... A gente começa... Vamos ver... Se bater no cem... Vai ser legal... Mas se não... A gente... A gente começa mesmo assim... Opa... Você falou... Deu uma moral ali, ó... Olha lá... Setenta e nove... Aqui tá... Pra mim pareceu setenta e nove... Vamos ver... Se for o pessoal... Se for o pessoal da capital de São Paulo... Estão chegando em casa agora... Nossa... Ou... Estão tentando acessar do celular... No... No ônibus, né... Que tá parado... É... Tá parado em algum lugar na Marginal... Eu entendo todos vocês... É, cara... Não é fácil não... Nossa... São Paulo... Não sinto... Não sinto saudade... Disso eu não sinto saudade não... Não ter hora... Não ter hora pra chegar em casa... Quando sair do trabalho... É... É... Bom... Pessoal... Vamos começar então... São sete e trinta e cinco... Então... Primeiramente... Boa noite a todos... Quem vos fala aqui... É Diego Sueiro... Do Embarcados... É... Estou aqui com a Renata... Camilo... Que é a nossa estagiária... Pra dar um suporte aí... Pra gente... E com... O Felipe Neves... É... Eu quero... Eu quero... É... Desculpa Felipe... Eu quero... Eu quero... Convidar vocês... Acessarem... Tá... Experience.embarcados.com.br... Todos os webinars... Estão disponíveis lá... As apresentações... Vocês podem ver diversos outros webinars... Relacionados a desenvolvimento de sistemas embarcados lá... Sobre esse webinar... Vocês vão receber um e-mail de notificação... Quando o replay... Estiver... No ar... Pronto... Caso vocês quiserem assistir novamente... E também fazer o download dessa apresentação... Então... Hoje aqui... É... A gente vai falar sobre... Adquirindo padrões de sensores com FFT... E principalmente aí... Com foco em aplicações de internet das coisas... Com... O nosso ilustríssimo... Felipe Neves... Um fera aí... Em sistemas embarcados... Em diversas áreas... Tá... E... Vocês vão... Vão... Aprender muita coisa com o Felipe... Nesse webinar... Eu quero dar dois recados importantes... Antes da gente começar... Um... No dia 3 e 4 de março... Vai acontecer o Hackathon AgriFutura... Vai ser um evento... O AgriFutura em São Paulo... Tá legal... E esse evento... A gente vai... O embarcado está organizando esse Hackathon... E... No final do webinar... Eu vou passar o link... Pra vocês... Da página do Hackathon... Com... A agenda... Com o regulamento... Como vocês se inscrevem... Tem prêmios bem legais... E... Basicamente aí... Pra... Fazer projetos... Na área de agricultura... E internet das coisas... O segundo recado é... No final desse webinar... O Felipe... Vai fazer uma pergunta pra vocês... Sobre o que ele... Falou aqui... E a primeira pessoa aqui... Responder corretamente... Vai ganhar... Esse... Kitzinho... Show de bola... Da... Nordic... Com... Bluetooth 5.0... É um armizinho... Show de bola... Com... Várias... Engines... De criptografia por hardware... Muito legal... Tá... Então... Pra vocês... Participarem... Quem responder... O primeiro que responder... A gente pega o e-mail... Entra em contato... E manda por correio... Pra vocês... Só um... Só um... Um add-on aí... Diego... É... Esse kit especial... É... Esse Nordic especial... Que vai nesse kit... Tem um periférico... De hardware... É... Que... O pessoal que vai ver a demonstração aqui... Que eu tô fazendo com... Um outro hardware... Vai poder inclusive... É... 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 Show de bola... Muito massa, cara... É... E o último recado... Sobre... Webinar... Pessoal... Vocês tiverem alguma... Pergunta... Tá... Aqui no chat... Na caixa de perguntas... Aqui... Tá... Do lado direito... Vocês vão ver assim... Chat... Três pontinhos... Tá... Quando for uma pergunta... Vocês cliquem no... Send as... Answer... Não... Opa... Desculpa... É... Isso... Vocês tem que marcar como uma pergunta... Tá... É... Porque... Desse jeito... Pra gente ficar fácil identificar... Quando vocês estão perguntando... Ou quando vocês só estão de blá blá blá... Porque aí fica mais fácil da gente identificar aqui as perguntas... Tá legal? Bom... Vamos lá... É... Esse... Esse... Webinar... É... 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 Da Mouser... Então... Vai o nosso agradecimento... Especial... A Mouser... Esse kit... Que a gente... Tá oferecendo... É um presente da Mouser... Tá... Então... Mouser... Muito obrigado... E... Sem mais delongas aí... Vamos ao que interessa... Felipão... É contigo... Meu caro... Bom... Valeu Diego... Obrigado aí... Pelo suporte da equipe do Embarcados... Bom... Para quem não me conhece... Meu nome é Felipe Neves... Eu... Trabalho... Com o desenvolvimento de sistemas embarcados... Tem uns 12 para 13 anos... É... Nesse webinar aqui... É... Eu estou voltando um pouco as minhas raízes... É... Aqui no Embarcados... Como o Diego... Já... O Diego sabe... Um dos assuntos que eu escrevia bastante... Era sobre processamento digital de sinais aqui... E de uns anos para cá... Vim trabalhando mais com essa... Com esse lado de software de tempo real... É... É... Hoje... A gente vai ver um pouquinho de processamento digital de sinais... Sendo útil para alguma coisa... Porque a gente aprende aquele monte de teoria... Aquele monte de conta... Chega na hora de implementar... É... Tá... E aí... Como que eu levo as equações para dentro do meu... Do meu... Do meu processador... É... Não me atende... É... E aí... Às vezes... Às vezes... Fica sem saber para onde correr... E acaba deixando de implementar... Às vezes... Um conceito muito bom de processamento digital de sinais... Para resolver um problema dele... Porque... Ensinaram a fazer a conta... Mas não ensinaram a converter... Isso em uma solução... É... Palpável... Certo... Hoje... Em específico... Eu quero falar um pouquinho... Eu vou falar um pouco... A gente vai falar um pouquinho aqui... Sobre transformada rápida de Fourier... Que é a conhecida... FFT... Então... O que eu quero hoje mostrar aqui para vocês... É... Além do... Por que ela serve... Por que utilizar ela... É... Como a gente... Quando você abrir o teu código... E... Pegar um código de referência de FFT... O que você vai fazer com aquilo? Como que você usa o resultado daquilo? Então... Eu vou mostrar um pouquinho... É... Trouxe uma aplicaçãozinha para mostrar para vocês... A gente vai ver ela em detalhes... É... É... Do... 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 Eu tentei montar esse webinar de forma que ele ficasse com o mínimo de matemática necessária para a gente poder explicar um pouco da ferramenta. Na verdade, para a nossa aplicação aqui, a gente não precisa entrar em detalhes de como formular, de como implementar uma FFT, de onde é que ela saiu. Mas é interessante a gente entender como ela funciona, o que ela é. Então, eu vou fazer alguns rabiscos aqui, fiquem à vontade para elogiarem os meus desenhos, eles são muito bonitos, eu fui irônico, extremamente irônico. Então, primeira coisa, o que é FFT? Para a gente entender o que é FFT, para o pessoal que está acostumado a trabalhar com hardware ou mesmo com o belo osciloscópio, já deve ter visto isso aqui. A gente tem um gráfico no tempo e aí você está analisando o seu sinal, certo? Então, estamos aqui. A gente chama esse projeto de senoide aqui, que eu tentei desenhar, como um sinal contínuo variante no tempo, certo? Então, o que é um sinal contínuo variante no tempo? Imagina que você tem o valor do teu acelerômetro, você tem um acelerômetro lá, que é utilizado para disparar o airbag do teu carro. Então, a cada intervalo de tempo aqui, você vai ter um valorzinho de amostra para XYZ. Se você pegar todos esses sinais e passar ele por um conversor digital para analógico, você vai reconstruir exatamente a variação da aceleração do teu veículo em relação ao tempo. Tá, mas o que isso tem a ver com a transformada de Fourier? O fato é que para você construir qualquer tipo de sinal, seja ele periódico como essa senoide, ou aperiódico, algo assim, aquele famoso sinal de áudio, ele pode ser descrito na forma da conhecida série de Fourier. Então, se a gente voltar nessa ilustraçãozinha, na nossa ilustração aqui do slide, a série de Fourier, o que ela propõe? Ela propõe um método para que você construa o teu sinal variante no tempo, somando todas as frequências que compõem ele. Então, se vocês observarem a imagem, a gente tem o domínio do tempo aqui. A gente tem o domínio do tempo aqui, certo? Que é o nosso sinal construído. E aí, segundo a série de Fourier, para esse sinal engraçado que a gente está vendo aqui, existem algumas frequências que compõem ele. Então, quando a gente aplica, quando a gente utiliza a série de Fourier, a gente consegue desmontar, fazer uma desmontagem desse sinal e saber quais as frequências que compõem ele. Resumidamente, a série de Fourier é isso. Quando a gente vem para o domínio da frequência estudar o que tem cada uma delas, a gente está fazendo uma coisa chamada de análise de sinais em domínio da frequência. Então, antes a gente tinha lá o nosso sinal, que era uma f de t, que representava o sinal variante no tempo. A gente vai ter agora um f de ômega, ômega porque de velocidade angular, a frequência que geralmente é computada em radianos. E com isso a gente consegue entender como que um sinal, seja ele periódico, como essa cenóide que a gente está vendo aqui, ou a periódica que é construída. Só uma curiosidade que eu quero matar de vocês, é que para todo... o único sinal variante no tempo que é constituído de uma única frequência é, aliás, é uma senoide. Certo? Então, aquele sinal senoidal que a gente tem na nossa rede elétrica, de 60 Hz, se você tomar a transformada de Fourier desse sinal e olhar as componentes de frequência dele, você vai encontrar, provavelmente, um picozinho desse daqui situado na frequência de 60 Hz. E aqui tudo zerado. Na realidade, não é bem isso que ocorre, visto que todo sinal possui um valor mínimo de distorção. Então, você vai ter alguma distorção aqui. E essas distorções, elas geram pequenas amplitudes ao longo do espectro. Que podem não influir no sinal, podem ser considerados como ruído. Então... Poder usar caixa de texto, né? Não, vou escrever, né? Ruído, né? Pode ser considerado como ruído. Ou pode ser totalmente prejudicial como essa figura aqui está ilustrando. Imagina que você deseja emitir no teu amplificador de áudio. Você tem um amplificador de áudio, o pessoal que toca guitarra. Quando você tem... Você tem aquele seu amplificador de áudio e você quer gerar um tom de uma nota para fazer a afinação da tua guitarra. O que acontece? Você espera que saia uma senoide na frequência certinha da sua nota. E aí, quando você consegue ver o sinal, sai um negócio sorrindo desse aqui. O que está acontecendo é que, por algum motivo, seja por problema de hardware, problema da captura ou do playback do teu sinal, outras frequências estão aparecendo e estão se somando na fundamental, como o Jean já falou aqui no chat, e causam uma distorção. Aí, quando você vai comparar o sinal, não parece nada com aquilo que você esperava. Certo? Então, essa é a série de Fourier e o ato de você converter o teu sinal, variante no tempo, para o conjunto de espectro dele, a gente chama de transformada de Fourier, que a gente chama de TF. O problema é que, para você fazer a transformada de Fourier no domínio digital, que é o nosso, no caso, nos nossos mil controladores, a gente usa a versão discreta, que é a DFT. O que vai acontecer? No caso da DFT, ela é limitada pela taxa de amostragem do teu sinal. Ou seja, a velocidade com a qual você captura cada pontinho do sinal que você deseja analisar. A DFT, por si só, já explicaria, já seria uma resolução para o nosso problema. Então, eu tenho meu sinal, variante no tempo, eu quero fazer, eu quero ver quais as componentes de frequência que compõem ele, para ver o que está acontecendo. Então, eu vou lá e tomo a DFT. Isso aqui funcionaria se você quisesse capturar uma frequência específica, e não o espectro inteiro. Por quê? Uma DFT ela é uma operação que envolve o que a gente chama de multiplicação complexa. Na verdade, você vai ter N multiplicações complexas de acordo com o número de frequências que você, de acordo com o número de pontos que você quiser fazer a tua análise. Ou seja, se você quiser 1024 pontos diferentes de frequência, você vai levar ali muito tempo, mas muito tempo mesmo. Você vai precisar de uma casa de segundos para fazer esse processamento. O problema é que isso pode violar o requerimento da tua taxa de amostragem. Quando você viola o requerimento da taxa de amostragem do teu sinal, você vai gerar ainda mais componentes, alguns deles causados por um puro de quantização e o famoso o famoso Elias, que é o maior vilão aí. Vai gerar um belo sinal distorcido. Se não, ainda mais distorcido, você não vai conseguir fazer... Você não vai conseguir recuperar o teu sinal para fazer uma análise dele. Então, como a DFT não resolve o nosso problema, tem uma galerinha, inclusive o algoritmo mais conhecido, que é o o Radix 2, desenvolvido por esses dois cidadãos aqui. Guardem... Vocês não precisam guardar, tá? É só por fins de curiosidade. Mike, muito bom. Você realmente vai entender para que serve a transformada de Fourier hoje. Hoje ela vai servir para alguma coisa. Esses dois elementos aqui exploraram as simetrias da DFT, que é uma equaçãozinha bem bonita que eu pretendo não mostrar. eu deixo por tom de curiosidade. A gente vai falar dela no próximo slide. Eles pegaram a DFT e encontraram algumas simetrias. E, mais do que isso, eles descobriram que se você fizer a operação da transformada de... Se você fizer as DFTs do teu espectro, vamos supor que você tem aqui um... Você queira fazer os nossos mesmos 1.024 pontos. Se ele for uma potência de 2, você pode pegar todas as... Você pode pegar uma DFT gigantesca, vai de 1.024 pontos. E você pode converter ela para dois conjuntos de DFT de 512. Certo? E eles viram que esse processo pode ser repetido até que você tenha vários conjuntos de DFTs de pares. Então, você vai ter uma DFT aqui de duas frequências. Certo? Fazendo esse processo aqui, esse processo de decomposição, que a gente usa uma técnica chamada de bit reversed, você consegue otimizar a ordem de complexidade da implementação de uma FFT. Então, da casa de segundos, você consegue fazer uma FFT de 256 pontos ou até 1.024 pontos na faixa dos milissegundos. Certo? Então, respondendo a nossa pergunta no nosso primeiro slide aqui, a FFT, ela é um algoritmo para que você consiga computar de forma eficiente quais são as frequências que compõem o espectro do teu sinal. Certo? Tá. Para que a gente usa isso? Bom, eu estou mostrando para vocês aí um belíssimo MSP430. Vocês podem ver aqui. Esse aí, o Arudo gostou, hein? Esse aqui é um cara especial que ele possui um acelerador para DSP que é o Lea. Esse é um cara muito legal. eu que falo que o MSP430 é um computador de brinquedos ou o Arudo daqui a pouco vai me xingar. Adorei essa implementação. Só que em muitos casos você não vai ter esse tipo de acelerador para te ajudar com uma FFT. Você vai ter isso aqui. Então o sinal vai direto para a CPU. Então, você não pode computar uma DFT dentro de um MSP430 de 16 bits que roda ali a 16 MHz. Ele não tem ponto flutuante, já começa por aí. Ele não tem qualquer tipo de acelerador. O pipeline dele não é um dos melhores implementados, visto que esse cara ele é a combinação mais estranha que eu já vi. Só para matar a curiosidade, o MSP430 ele é um microcontrolador RISC com arquitetura von Neumann. Significa que o barramento de dados e o barramento de instruções dele é compartilhado. Você toma penalidade se você executar um NOP aqui. Então, a FFT foi feita para esses caras aqui, para sistemas computacionais com recurso limitado que operam em tempo real possam capturar sinais analógicos convertidos para digital e possam reconstruir o que tem dentro do espectro desse sinal. Entendeu? Entenderam? Então, esse é o principal motivo do uso da FFT. A gente precisa dela se nós quisermos fazer algum tipo de computação no domínio da frequência. Detalhe que o mesmo conceito da FFT vai se aplicar se você tiver um processador x86 ou x64 com com o famoso SSE que é a instrução paralelizada. Então, se você tentar computar uma de FFT mesmo nesse cara aqui você vai conseguir segundo uma fonte bem legal mesmo se você acelerar com uma SSE da vida. Então, FFT é um algoritmo para computar de forma eficiente a parte espectral. O Eduardo estava falando que a gente está sem áudio. Diego, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. sem áudio, sem áudio, sem áudio. Ixi, pessoal, eu estou ouvindo ok aí. Tem alguém ouvindo? O legal de comunidade é isso, o áudio cai e todo mundo se ajuda. Voltou? 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 e volta. Pessoal, quem não está ouvindo, clica no reconnect porque está ok aqui. Beleza? Pode continuar, Felipão. Beleza. Então, só recapitulando, FFT. O que ela é? Um algoritmo para computar as componentes espectrais do teu sinal variante do tempo. Para quê? Para você conseguir enfiar ele dentro de uma CPU. E como que a FFT faz isso? Eu acabei dando spoiler no slide anterior. então, vocês estão vendo os meus rabiscos aqui, né? A gente testou isso aqui antes, mas eu acredito que vocês estejam vendo. Esse cara que vocês estão vendo aqui dentro dessa caixinha é uma DFT. Na verdade, é um conjunto de DFTs. É com esse cara aqui que você consegue fazer uma análise espectral do teu sinal, só que não é eficientemente não é eficiente do ponto de vista computacional. Então, o que que a FFT faz? Ela pega esse cara aqui que você pode enxergar basicamente como um vetor de multiplicações. Então, sabe, vou mostrar para vocês, sabe quando você ele parece com isso aqui, ó. você tem aqui um famoso vou colocar aqui como muito grande, tá? E aqui dentro você vai fazer um monte eu vou colocar eu vou colocar aqui, vou renomear a função aqui, ironicamente, função ultra eficiente no índice que você quer. Então, o que acontece? Isso daqui, esse tipo de implementação aqui, para quem vem de ciência de computação e gosta de algoritmos, o tamanho da nossa FFT, a ordem de complexidade dela, esse é o famoso AN, que a gente chama de linear. Então, o número de interações vai ser o fator determinante do meu vezes o overhead dessa operação ultra eficiente, coisa que a DFT não é, vai ser o que vai dar o tempo total da tua DFT, que é o que cai naquele caso dos 20 Hz. Entendeu? Então, o que que o pessoal resolveu, o que que aqueles domeniantes resolveram fazer? Eles resolveram então pegar esse array de DFTs, que seria gigantesco, e falaram, se a gente quebrar esse array no meio, então, a gente vai ter esse overhead aqui e esse overhead aqui. E aí, eles falaram, tá, se for potência de 2, a gente pode sair quebrando e dividindo em vários subconjuntinhos até que nós tenhamos uma DFT de um par. Aí vocês, poxa, então a FFT ainda é uma DFT? sim, sim, sim. A gente pode dizer que a operação elementar da FFT que a gente chama, olha que nome bonito, olha que nome bonito, ela tem um nome bonito, a operação fundamental da FFT, que a gente chama de Butterfly, Butterfly, é uma DFT de ordem 2. Então, você tem uma única multiplicação complexa envolvendo essa operação. Uma multiplicação complexa, se a gente voltar aqui um pouquinho, qual que é o legal da multiplicação complexa? Multiplicação complexa é isso aqui, vai ser, espero que todos vocês estejam afiados com números complexos, mas eu vou ajudar vocês aqui. Então, a gente tem aqui uma parte real e uma parte na imaginária, todo número complexo é isso. Multiplicação dos complexos envolve uma distributiva e uma simplificação, é uma das formas, é o jeito de você resolver isso daqui. então, para essa operação aqui, você envolve uma operação muito conhecida para quem já trabalhou com DSP, que a gente chama de MAC, essa operação aqui, ela é comumente chamada de multiplique e acumula. Agora vem a parte legal, já dando algum spoiler, o multiplique e acumula, hoje ele está disponível no Cortex-M, no M4, em um único ciclo de máquina, você consegue fazer uma operação de multiplicação e acumulação no ciclo de máquina e se você usar o SIMD, você consegue fazer duas multiplicações e acumula em um ciclo de máquina desde que os valores sejam de 16 bits. Então, até esses microcontroladores mais baratos já tem alguma coisa que dê para otimizar o cálculo de FFT. E tomando eles de gancho, a operação de MAC, você consegue otimizar por software, seja reordenando as instruções, seja fazendo em assembly. Então, a operação fundamental da FFT, que é uma multiplicação complexa, que é a Butterfly, você consegue otimizar. Com isso, o teu overhead por multiplicação complexa cai bastante e usando valores que sejam potência de 2, o Coleituck chamado de Redix2 também, ele tem uma ordem de complexidade muito mais legal, chamada de n log de n. apesar de maior, a ordem de complexidade n log de n, se o valor de n para uma DFT for muito grande, esse cara aqui fica absurdamente menor, muito menor, que é o que dá o overhead típico de 20 milissegundos, o que te permite fazer esquema de double buffering ou cache dos dados capturados e fazer análise em milissegundos, você ainda consegue manter a resposta em tempo real da tua FFT, entendeu? Então, esse é um ponto aí a destacar de como que a FFT consegue te dar mais desempenho em tempo de execução para cálculo de para cálculo de para computar o espectro do teu sinal variante do tempo. A única coisa é que o único requerimento é que o tamanho da sua na verdade são dois requerimentos. O primeiro a máxima frequência de amostragem aliás, a máxima frequência do sinal que você vai conseguir analisar com a FFT vai ser duas vezes a velocidade vai ser duas vezes oh meu Deus, calma, calma gente, ela vai ser a metade da frequência que você amostra o teu sinal certo? Então se você amostrou um sinal a 1k você vai ter uma máxima frequência que você consegue analisar de 500 hertz. Ah Felipe, mas por que isso? Critério de Next. Recomendo dar uma olhada e no futuro a gente até pode fazer um webinar sobre amostragem nesse caso aqui. Então a rule of thumb que eu quero deixar para vocês aqui é vai analisar um sinal de 10kHz amostra 20 vai analisar um sinal de 50kHz amostra 100 vai analisar um sinal de 1 GHz belo processador que você vai precisar amostra 2 certo? Então a gente vou perguntar aqui para o chat Ah, o Mário fez uma pergunta interessante que eu acho que é muito rápida eu vou responder as outras perguntas mais para o final mas a dele é fácil de responder não a FFT funciona se for diferente de potência de 2 mas quando você faz isso você volta para esse cara aqui de ordem de complexidade existe uma aproximação uma alternativa a transformada rápida de Fourier que é a transformada Z-Tirp que a gente chama de TZC esse cara se o número for diferente de potência de 2 se a ordem for diferente de potência de 2 ele sai dessa complexidade e vai para n log n inclusive fica mais rápido do que computar uma FFT certo? vou fazer uma pergunta geral vocês podem se todas as vontades está claro até aqui? deu para pelo menos entender a ideia por trás da FFT? fiquem à vontade para dizer sim não não de jeito nenhum qualquer coisa a gente vai tentando deixar mais claro à medida que a gente for avançando é porque também existe o desafio aquele desafio né Filipão normalmente o processamento digital de sinais FFT essa coisa a gente vê num semestre né a universidade com duas aulas por semana né então aqui a gente está dando meio que uma pincelada mas com foco na aplicação prática né e às vezes até uma coisa que você não vê muito na universidade pelo menos no meu caso a gente viu muito na prática brincou muito com o Matlab mas na hora de descer para o micro nunca a história é outra né aliás o Fábio falou desse curso de amostragem na Unicamp do Coursera vou dar o meu feedback pessoal eu fiz o curso de conta a conta ele é muito bom é assim ele é a luz que faltava para você entender tudo sobre amostragem e processamento digital de sinais ele ensina até a fazer a conta é muito bom então vale a pena se alguém se perdeu na parte da taxa de amostragem aqui ou quiser entender aquela regra que eu falei o Haroldo fez uma outra pergunta se não for em quantidade múltipla de base 2 ajuda a completar o restante do Array com zeros não você pode ter uma você quer fazer uma FFT de 512 pontos já a gente vai falar sobre o número de pontos mas se você alocar se você tiver um Array lá de 524 pontos você só vai usar os 512 o próprio BitReverser usado como parte do algoritmo da FFT ele simplesmente ignora os 12 elementos que tem para frente do teu Array quem controla o tamanho da o número de iterações da FFT é sempre o usuário no momento que você que você inicializa ela vamos responder mais uma pergunta do Antônio aqui para a gente já ir para a parte prática da coisa Antônio o nome desse cara para você jogar joga no Google aqui é chirpz transform tem vários códigos de referência bons no GitHub com licença MIT alguns GPL mas no geral ele é muito 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 bom mas no geral são muito bons os testes são muito legais o Felipão escreve no chat cara porque mais fácil né porque até aqui na tela às vezes demora um pouco para aparecer o que você escreve e eu acho que não tem como o pessoal copiar e colar boa então está aqui chirpz transform ou tc ou aliás mais fácil vocês encontrarem cola invertida então bom já que a gente agora sabe um pouquinho mais sobre o QFFT para que a gente usa tá agora nós vamos sair um pouco do âmbito tá aparecendo um tal de transparente slider aqui para mim que eu não consigo ah agora sim pronto agora está bem melhor eu vou fazer meus rabiscos esse slide aqui ele já fala por si só mas é uma coisa a gente vai falar agora de análise em domínio de domínio de frequência por que que eu vou usar um uma uma FFT no meu sinal de acelerômetro ah está tão legal ah que legal eu montei o seguinte algoritmo aqui eu fiz lá um algoritmo que quando eu quando a minha aceleração for maior do que um um certo threshold aqui ah legal o cara está andando e aí é onde começam os problemas ah mas ele está mas está está dando está aumentando está dando threshold aqui mas o cara está correndo meio que parado está fazendo bike analisar um sinal no domínio do tempo requer uma coisa que quem é oriundo da engenharia detesta eu também chamada EDO com ações diferenciais ordinárias para você entender o comportamento de um sinal no domínio do tempo você tem que usar isso aqui só que isso aqui eu vou desenhar um projeto de chipzinho aqui ó esqueça computar uma EDO dentro de um chip você consegue computar equação de diferença mas aí o propósito já é outro mas computar uma EDO dentro de um de um microcontrolador vai ser um problema bem grandinho Felipe gostei dessa sua FFT de 8 pontos aí vou olhar depois vai ser bem complicado então lembra que eu falei para vocês que a FFT ela já oferece de forma naturalmente ótima um meio de você reconstruir o teu sinal no domínio da frequência mas qual que é a vantagem? se no domínio do tempo o meu sinal no domínio do tempo ele é aquela zona isso aqui é um acelerômetro está variando eu não falei para vocês que esse sinal característico ele é a soma de várias frequências diferentes certo? então não seria muito mais fácil eu pegar esse sinal se eu pudesse desmontar se eu pudesse desmontá-lo e ter um imagine um array vai de 128 pontos onde cada pontinho desse ele me dá a frequência a frequência que ele é qual que é a amplitude dela ou seja com qual que é o quanto que ela participa daquele pedaço do sinal certo? que bonita minha FFT aqui que coisa mais linda não é muito mais fácil fazer análise olhando cada um desses caras capturando padrões até mesmo comparar o padrão de um array desse tipo do que de um sinal que fica variando continuamente no tempo então é isso que essa figurinha aqui está mostrando usar a FFT para fazer captura de padrões de sensores você tem uma ferramenta muito mais poderosa do ponto de vista de análise então você consegue janelar o teu sinal ou seja você pode pegar aqui só uma porção de interesse do teu sinal eu quero qualquer trechão de a partir de 10 km por hora que me interessa então você vem aqui faz um janelamento do sinal e analisa só esse pedaço o binding o binding ele basicamente é uma parte de quantização é outro tópico de processamento de tal sinais ele vai deixar aqui ele vai deixar esse negócio aqui em 0.1024 em 0.4096 ou seja de acordo com a resolução que você quiser esse cara aqui ele dá a resolução vertical da tua FFT e aí você pode fazer duas coisas com esses dados você pode fazer duas coisas a primeira você pode fazer uma inferência direta no resultado da tua FFT ou seja eu estou aqui esperando eu estou em um ambiente ruidoso e eu descobri que quando eu escuto uma componente de frequência com certo intervalo de tempo de 3 kHz significa que meu prédio está vibrando ele pode rachar então você pega o teu sensor e dá uma olhadinha aqui o que está acontecendo com a minha frequência de 3 kHz você pode converter você pode converter os momentos em que você em que você pegou tomou a transformada de Fourier daquela frequência de 30 kHz e reconstruir um sinal variante no tempo com base naquilo então você sabe a amplitude dessa frequência nesse ponto nesse ponto nesse ponto nesse ponto você pode montar um padrão disso aqui você pode treinar no teu machine learning que é o buzzword da vez agora tudo é machine learning agora pegar o modelo e comparar com o teu padrãozinho de forma eficiente o Matheus perguntou se o uso da FFT ainda é interessante para o monitoramento de variáveis mais lentas do tipo de temperatura Matheus eu acredito que seja muito factível porque hoje você consegue computar uma FFT de ordem de milissegundos para malhas de controle lenta que tem temperatura se você estiver dentro da faixa de milissegundos e você estiver implementando uma malha de controle digital você dificilmente vai violar o critério de Nyquist então o sinal de atuação ele pode vir a sair com alguma distorção por causa do overhead de computação sim mas eu acho que ele eu acredito que dependendo da tua implementação claro ele vai cair num pedaço que guardem esse nominho a gente chama eu vou escrever no site isso aqui é o ruído ambiente que existe em toda análise do teu componente espectral então esse cara esse cara aí você tem duas opções você melhora o teu sistema ou você ignora ele se você ignora o noise floor se o teu se a tua aplicação permitir se não der pra ignorar você tem que aumentar a relação entre o que é sinal e o que é ruído então guardem esse outro cara aqui que é o SNR que é o signal to noise ratio detalhe comumente o que esquecem de falar pra gente é que o valor do SNR quanto maior melhor não o contrário se tiver baixo o teu sistema tá com problema um outro uso da FFT pra sensores é filtragem sim no curso de processamento digital de sinais a gente aprende a filtragem aqui como sendo o mouse escapou da minha mão a gente quando quer fazer filtragem em tempo real qual que é a gente computa uma equação de diferença eu estou usando um filtro firme 0x0 na verdade x0 aí depois a1 vezes x-1 certo então essa é uma forma de você fazer filtragem no domínio do tempo mas vocês concordam comigo que se eu tenho todas as frequências que compõem o meu sinal eu não poderia ah esse pedaço aqui ó tá me incomodando eu vou fazer todo mundo virar 0 e vou fazer sim existe a operação inversa que é a IFFT você consegue fazer coisas em tempo real com a transformada rápida de Fourier inclusive uma curiosidade que eu acho que cabe muito é uma aplicação prática modulação UFDM usada em naquele seu modem Wi-Fi naquele seu CC 3100 melhor naquele seu SP8266 a modulação UFDM um dos componentes dela é tomar a transformada rápida de Fourier para reconstruir o teu sinal no formato de símbolo de frequência e você usa a transformada inversa de Fourier para reconstruir o teu sinal então uma aplicação prática aí que vale a pena mencionar aqui nesse outro slide eu estou mostrando um exemplo da análise de dados de um sensor nesse caso aqui é um acelerômetro então percebam eu tenho olha como é muito mais fácil analisar eu tenho aqui uma componente para 1 km por hora eu tenho uma componente para 3 e uma componente para 4,5 você percebe que as frequências mais baixas elas são as dominantes para quando você faz a análise do teu sinal então você sabendo quais são as frequências que realmente interessa para a tua leitura opa perdão lugar errado é aqui esses aí são os dados brutos perdão bem que eu estava olhando assim eu estava vendo assim nossa mas que raio de transformada de Fourier que tomaram aqui então aqui você tem x, y, z certo e você tem as FFTs aí você pode ter duas decisões você pode identificar caminhada você pode identificar padrão você pode identificar atividade ou você pode fazer filtragem poxa eu tenho meu acelerômetro mas cara a minha malha é lenta e eu não tenho expertise para implementar palavrinha chave aqui mais uma que vocês vão gostar eu não tenho expertise para implementar um filtro Kalman sim um filtro de Kalman é chato a matemática dele assusta a implementação é fácil mas até você chegar na implementação o teu projeto já venceu o teu chefe ficou bravo e já te demitiu então é um você pode usar simplesmente FFT faz um wipe de zero aqui zera tudo pronto e reconstrói o sinal se você não for continuar com a análise no domínio da frequência lembre-se se você precisar reproduzir esse sinal de novo lembre-se de tomar a transformada inversa porque senão vai sair o teu espectro vai sair para fora como sinal variante no tempo e acabou o problema e aí você acabou de arrumar mais um problema certo bom aqui eu trouxe um caso um caso prático que é famoso acelerômetro então uma aplicação de altíssimo valor agregado que eu estou trabalhando agora que eu estou trabalhando agora com uma com uma parceira a gente está desenvolvendo um sensor de vibração só que esse sensor de vibração ele funciona sem fio e a extração de dados ela é feita sob demanda então qual que é o nosso desafio aí primeiro eu não tenho poder computacional segundo eu preciso de low power ou seja eu não posso ficar 24 horas acordado fazendo computando computando algoritmo matemático para estimar aceleração então a gente escolheu um acelerômetro e aí pasme quando eu fui fazer uma pesquisa para entender um pouco mais sobre a vibração eu descobri que quando você pendura um acelerômetro no equipamento que está vibrando você tem obviamente ele é construído de várias frequências mas você tem uma oscilação periódica com algum ruído obviamente mas com uma frequência fundamental muito fácil de identificar aliás um ponto importante uma característica de um sinal de um identificação de componente do sinal é que quando a frequência fundamental no domínio do tempo está muito em evidência você consegue separar ela da da quando você consegue quando você consegue ver a fundamental ou seja a frequência principal do teu sinal muito em evidência muito clara que nem a gente sabe que essa senoide está ruidosa mas ela é uma senoide ainda quando você toma a transformada rápida de Fourier a tua frequência fundamental ela vai ter uma amplitude muito maior do que os ruídos ou seja de novo aquela palavrinha chave significa que o SNR dela está muito alto certo a menos é claro que o ruído também seja interessante para a sua aplicação então você não considera ele como ruído mas com outras frequências a serem analisadas às vezes você não quer a fundamental você quer olhar as menores já vou falar um pouquinho só responder a questão do Mário o Mário perguntou sim a resposta é sim o sinal da transformada inversa de Fourier se você não modificar nenhuma das componentes no momento em que você tomar ela ela você consegue você consegue você consegue construir o teu sinal do domínio do tempo de novo qual que é o nome da propriedade agora me falha a memória ela é associativa comutativa bom eu vou usar o da matemática que é mais fácil ela é inversível você consegue o resultado que você toma da transformada rápida de Fourier no domínio da frequência ela é equivalente ao resultado no domínio do tempo seja daqui pra cá ou daqui pra cá certo respondido Mário bom voltando na minha aplicação a gente sabe que todo equipamento quando está operando por exemplo o motor de um carro quando você liga ele quando você dá a partida ele fica lá pulando e ele tem os coxinhas de amortecimento dele que vão controlar a oscilação num certo padrão vão deixar ela com a amplitude controlada então quando você faz uma análise de vibração quando você toma a transformação eu vou chamar de FT daqui pra frente eu vou chamar de FT só pra não ficar falando transformada rápida de FT toda hora o que vai acontecer quando você toma a FT dela num sistema que está funcionando bem você só vai ter a frequência natural de vibração do outro sistema isso vale tanto para um motor de um carro ou pra minha aplicação que é centro de usinagem lembra quando eu falei de valor agregado pois é o centro de usinagem parado custa caríssimo e o centro de usinagem também custa caríssimo e você vai ter aqueles mais componentes que vão causar a distorção a distorção da sua frequência fundamental quando você tem um sistema defeituoso você vai ter talvez uma redução da frequência isso aqui pode não acontecer ele pode tanto aumentar quanto ele pode ele pode tanto diminuir quanto ele pode aumentar só que você vai ter também o aparecimento de outras frequências que podem indicar desgaste rachadura cisalhamento pode ser deformação que se você pegar a subida desse caso se você pegar o gradiente disso aqui e você tiver um bom modelo treinado bom modelo matemático treinado ou até mesmo offline no teu sensor se você pegar o gradiente desse cara você consegue prever que daqui se continuar desse jeito daqui uns 3 meses a gente vai ter centro de usinagem parado por 2 horas até o cara arrumar então a FFT ela é um aliado ela é um perfeito aliado para resolver esse tipo de problema porque é uma forma simples é uma forma simples são ferramentas já consagradas para que você construa um analisador de vibração e consiga extrair as características de um sinal que está com comportamento normal um sinal defeituoso e fazer uma comparação já que aqui é basicamente você compara o valor ou em alguns casos o gradiente quanto que essa amplitude aqui amplitude do meu sinal fundamental evoluiu em relação ao padrão normal dele você consegue classificar mais facilmente o que é um problema de vibração ou não em vez de você simplesmente monitorar o valor absoluto da aceleração em um dos eixos porque se esse cara variar mais ou menos se você aumentar essa amplitude você até pode estar sofrendo com vibração mas isso aqui também pode ser um aumento de carga no teu equipamento de repente você trocou você está acelerando mais você pegou um buraco você botou uma carga no teu no teu uma carga extra no teu centro de usinagem que fez com que ele vibrasse mais a ferramenta possui o eixo fora de centro então todas essas coisas podem influir você consegue classificar isso foi uma troca de ferramenta com FT você consegue isso foi uma troca de ferramenta isso aqui é uma vibração coisa que você vai ter muito mais trabalho você vai ter que ter muito mais trabalho vai ter que aquisitar muito mais memórias e como o Eduardo falou aqui em projeto de low power você vai acordar muito mais o teu microcontrolador certo? então o que eu falei lá no slide anterior a gente tem domínio do tempo vocês percebem que parece que não tem nada de errado mas se você fazer a transformada rápida de forrida desse cara você vai encontrar sim, ela pode assumir valores negativos você pode encontrar um cara desse aqui então isso aqui pode ser aqui pode ser uma troca de ferramenta isso aqui provavelmente é uma frequência fundamental do sistema é de maior amplitude ela tende a ser a dominante isso aqui pode ser um defeito isso aqui pode ser um buraco isso aqui pode ser o coxim do teu motor está quebrado ou seja você pode fazer N diferentes análises usando a transformada rápida de forrer usando um simples acelerômetro que hoje eu acredito que todos vocês já tenham botado um acelerômetro para funcionar dentro de um Arduino do SP8266 sim o que eu estou falando aqui de FFT não se aplica só a microcontroladores vocês podem levar o conhecimento daqui para o teu Arduino existem boas implementações de referência a FFTW a KISS FFT que é muito leve tá então vocês podem levar para o ambiente maker de vocês vocês podem desenvolver até projeto profissional usando o Arduino ou o SP8266 não vou entrar nesse mérito a gente já fez um webinar antes disso aqui inclusive foi bem legal então mas legal né a gente veio aqui para ver código né então vamos ô Felipão chega desses gráficos aí cara vocês vão bater daqui a pouco aqui né show me the code opa frase clássica né então eu vou compartilhar minha tela com vocês tá provavelmente os slides aqui vão desaparecer provavelmente eu vou sumir do chat também tá mas assim a demo que eu tinha proposta era mostrar uma aplicação que eu desenvolvi com a SensorTil que é um kit da ST que é um microcontroladorzinho low power um Cortex M4 e o que eu estou fazendo nele isso aqui é um sensor para fazer análise de comportamento de áudio ambiente aplicado a colmeias então eu vou mostrar para vocês como que num ambiente como o ARM Cortex da vida como você utilizaria a FFT de referência da ARM que é a CMC's tá então opa esqueci de compartilhar a tela aí não vai funcionar mesmo eu vou perguntar se todos vocês estão vendo tá deve ter aí um 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 eclipse aberto então o Diego falou vou mostrar o código bom esse ele é um firmware completo não tem só FFT até porque eu consigo mostrar para vocês também esse cara olhando então eu criei aqui um pedaço que é só processamento de DSP o que eu faço hoje o meu hardware ele utiliza ele tem um microfone um microfone que tem saída PDM um microfone digital inclusive no brinde que vai ser oferecido o processador Alvo Nord que tem um controlador de PDM super fácil de usar em questão de 15 30 minutos você põe ele para funcionar e você já consegue capturar o seu áudio então eu estou capturando algum eu estou capturando fazendo captura de áudio que eu recebo onde eu recebo? ah, está aqui eu estou recebendo o meu áudio aqui é um é um array gigante tem um monte de amostras e aí como que você trabalha com isso? então é voltando aqui deixa eu voltar aqui como que você trabalha com isso? a FFT ela tem ahn só vocês estão vendo meus rabisquinhos aqui de novo certo? ahn Marcelo Baus perguntou se eu gosto da implementação da CMC Marcelo gosto bastante principalmente porque nos Cortex M3 e superior aliás no M4 superior todas as funções da CMC incluindo não só a FFT elas estão tomando a vantagem do uso do 7 SIMD dos Cortex M então ele usa todos aqueles MAC de duas multiplicações no ciclo de máquina ele toma vantagem disso então ela foi realmente bem otimizada a galera que implementou isso fez um trabalho show de bola mas se você não gostar a Kiz FFT que eu coloquei aí no chat é uma implementação super leve que também está bem legal e ela tem uma RUC um trechinho de código que ela deixa para você implementar como que você quer que seja feita a multiplicação genérica ou usando alguma utilização legal então o que acontece para você usar FFT hoje em implementações lembra que eu falei para vocês que ela envolve uma multiplicação complexa então vocês lembram né o problema é os nossos sinais no geral eles não são complexos sinais de mundo real a menos que você esteja trabalhando com modulação e quadratura eles são ínti 16 exatamente é um conjunto de sinal real ou seja a gente não consegue a gente não tem componente complexa para a gente resolver isso a implementação você deve quando você pega uma implementação de referência ela tem duas formas de se revelar para você ela pode ser uma FFT complexa ela pode ser uma FFT complexa ou ela pode ser uma FFT real qual que é a diferença entre elas o que acontece um sinal voltando para as aulinhas de matemática quando um sinal quando você tem um número o conjunto dos números complexos ele engloba o conjunto dos números complexos mas engloba também os números reais então quando você tem um um vetor de um vetor numérico que só tem componente real significa que a componente complexa dele até está ali só que ela é zero então você pode manualmente zerar a componente real de uma instância de uma FFT real como você pode simplesmente utilizar uma implementação de FFT real qual que é a diferença da FFT real para uma FFT complexa ela basicamente exige que você dobre a quantidade de pontos da sua FFT ou seja se você vai fazer uma FFT de 1024 pontos ela precisa de 2048 por que? ela vai dividir esse bloco em dois blocos de 1024 populando a a componente real com os dados válidos e os dados os dados das amostras que são que tem índice ímpar na hora que você captura ela vai colocar na parte complexa tá então como vocês aqui na dentro da FFT FAST32 ele verifica se é inverso ou não e olha que interessante ele computa a FFT complexa utilizando essa técnica aí de dobrar o número de amostras e extrai a parte real então como que a gente usa uma FFT? primeira coisa que vocês tem que ter em mente usem quando possível FFT real a menos que vocês estejam opa pronto tirei o risquinho obrigado Henrique usem a FFT real a menos que vocês estejam trabalhando com modulação quadratura porque aí você tem as duas componentes a real e a complexa então você consegue trabalhar com as duas é só enfiar pra dentro da FFT então o que eu estou fazendo aqui eu estou fazendo uma cópia simplesmente eu estou escalando as minhas amostras que são de 16 bits pra ficar no range de menos 1 a 1 ah mas você está fazendo em ponto flutuante sim por que? o corte XM4 tem unidade de ponto flutuante fazer a operação de ponto fixo aqui ainda mais que eu tenha uma malha até que lenta seria desperdício então habilita a unidade de ponto flutuante escala o teu sinal pro resultado de menos 1 a 1 por que fica muito mais fácil de você interpretar o resultado tá e aí aqui eu vou executar o código até o ponto aqui então eu capturei um áudio aqui um bloquinho de áudio capturou o áudio do ambiente provavelmente deve ter capturado bastante lixo então a partir do momento que você escalou o teu sinal você simplesmente aloca um buffer que seja do tamanho da sua FFT ou seja do FFT que você quer no meu caso eu estou fazendo uma FFT de 512 pontos só que ela é real então eu tenho que alocar um buffer de 1024 pontos nesse array aqui nesse array aqui é onde vai aparecer é onde vai ser computada FFT complexa eu tenho uma estrutura de dados aqui que o campo raw é onde vai estar depositado só os 512 pontos que me interessam então a gente vai fazer eu vou fazer a transformada rápida de Fourier pronto vamos dar uma olhadinha no que tem nesse cara aqui vamos pegar um vocês vão ver uma coisa muito mas muito estranha muito estranha mesmo Diego você está conseguindo ver o meu lote aí certo sim ah tá só para saber se o pessoal também está conseguindo ver vocês estão vendo aqui um menos 1 menos 5 menos 17 222 65 como é que vocês estão que porcaria é essa então mesmo você fazendo uma FFT real o resultado sai complexo sempre sai complexo a Baird perguntou por que meu vetor tem 1056 pontos 1056 pontos porque eu faço captura de 1 milissegundo de áudio então eu desprezo os pontos adicionais e trabalho só com os 1024 que me interessam quando eu envio os dados para o para o meu host para a minha aplicação é um host BLE que faz análise eu faço ela fazer um merge dos 512 que me interessa certo Rodrigo perguntou você está limitando essa frequência de quantos a quantos kHz importante ponto interessante a a FFT para você computar a resolução dela vamos lá mais rabisco gente mais rabisco aqui eu saí do debugger eu voltei aqui para os slides tudo bem não precisa Diego não precisa voltar aqui para os slides eu estou no modo rabisquinho que eu adorei esse negócio desse rabisco Haroldo não está aparecendo porque eu saí do watch mesmo a resolução da FFT é basicamente dada por dois parâmetros número de pontos e a frequência de amostragem o valor de cada índice o incremento entre o índice e outro representando os kHz já que vocês querem spoiler ele é representado por essas duas variáveis ou seja você pegando a diferença pegando a divisão entre a frequência de amostragem e dividindo pelo número de pontos você obtém um incremento geralmente dado em Hz nessa minha aqui eu acho que o incremento está em 60 Hz Herbert então esse incremento a gente chama de resolução horizontal da FFT que é de enquanto entre um um índice e outro quantos Hz foram incrementados voltando para o código então você toma a FFT e vocês lembram daquele desse resultado do resultado esquisito lá né vamos aqui no Expressions talvez eu tenha a eu acho que está aqui o meu o meu watch certo então a gente tem esses valores estranhos por quê? porque a FFT é real só que o resultado dela sai complexo e aí pô complexo e aí o que que eu faço com isso agora? voltando de novo nas aulinhas de matemática a gente recupera a magnitude de um número complexo fazendo isso aqui eita me perdi aqui quadrado mais B ao quadrado e você tira a raiz lembram disso? pois é a magnitude de um número complexo você consegue extrair daqui então só fazer a transformada rápida de Fourier não resolve o problema você precisa computar o complex mag que é a magnitude de cada ponto que você obteve por isso que aqui ela ainda vai sair ela vai pegar só os 512 pontos que interessam mas os 512 pontos estão na forma complexa e mais interessante é que desses 512 só 256 são aliás perdão os 512 são utilizados então o que a gente faz? o próximo passo é computar magnitude vocês vão ver vocês viram agora que o resultado está mais uniforme na verdade ele está bem uniforme porque como eu estou usando a frequência de voz então o áudio ele sai mais bem distribuído eu vou reproduzir já já um tom para vocês verem o que vai acontecer aqui vocês vão gostar bastante tá acabou sim agora você tem as magnitudes você pode fazer começar a sua análise ah e qual que é a última coisa que eu tenho que fazer com uma FFT depois que eu computo magnitude você quer saber você quer fazer a análise então você quer inferir o espectro nesse caso aqui eu estou fazendo análise da frequência de 3K que aparentemente 32 percebam que o valor dela está um valor de 12 aqui tudo bem a gente está meio sem parâmetro ainda mas está um valor aqui certo valor de 32 por que 32 é 3K porque disso aqui vou digitar para vocês Arodo eu estou usando o Atolic True Studio e a minha versão demo ela não deixa fazer essas coisas bonitas que o Code Composer faz então a gente sabe que a FFT ela tem a resolução dada pela pela taxa de amostragem que eu vou pegar aqui o meu rabisco que você está odiando vai ser a taxa de amostragem dividido pelo número de pontos certo então a frequência que você quer encontrar o índice que você quer encontrar vezes o incremento vezes a resolução vai dar a frequência que você quer analisar então se a gente manipular isso aqui para me encontrar o índice basta dividir a minha a frequência que eu quero pela resolução da minha FFT e aí eu consigo chegar no índice que eu quero a gente fizer a continha a gente fizer uma continha aqui não preciso fazer conta nenhuma vocês acreditam em mim então e aí para a gente terminar essa demonstração aqui para a gente terminar essa demonstração aqui eu descompartilhei mas eu estou voltando aqui eu vou mostrar aqui o meu navegador eita vocês estão me ouvindo ah porque o meu belo navegador aqui travou gente fui compartilhar a janela do meu navegador ele travou na verdade agora travou o meu linux todo você não consegue mais compartilhar na verdade a minha máquina travou eu não sei como o áudio está chegando eu estou te ouvindo tenta reiniciar a página ou o computador mesmo que travou não o computador mesmo que travou esses linux aqui não sei porque vocês gostam disso bom não vou perder tempo não eu vou cair e vou voltar coisa rápida eu acho que dá para segurar uns dois minutinhos não dá Diego vamos ver se eu consigo enrolar o pessoal aqui eu infelizmente nunca trabalhei profissionalmente com profissionalmente digital de sinais eu não sei se eu vou conseguir responder nem uma pergunta aqui mas vamos lá linux 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 é top com certeza ele deve estar usando aquele manjaro sabe aquela distribuição de nutella e aí trava né fazer o que mas pessoal vocês estão prestando atenção aí né no final do webinar o filipão vai mandar uma pergunta aí o primeiro que acertar vai levar o kitzinho aí da nordic com bluetooth 5.0 inclusive o filipe até falou que esse processadorzinho aí ele tem umas coisinhas bem bacanas para processamento digital de sinais eu vi também que ele tem uns lances de criptografia por hardware também vou mandar o link aqui de novo para vocês acessarem embarcados e darem uma olhada enrolar vocês um pouquinho até o felipe voltar ele ele tem até inclusive um ele ele tem ele pode trabalhar como se fosse uma tag nfc o negócio é muito doido os caras estão inventando uns chips bem legais aí tem o crypto cell que é um coprocessador de 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 segurança negócio muito massa isso o jonas é o nrf 52 840 é muito massa esse kit zinho aqui e aí no final quem acertar o felipe apareceu agora para mim que ele saiu da sala nossa tomara que não demore muito que para o felipe fazer a pergunta mandando a mensagem a mensagem no chat acho que é uma boa vamos ver vamos ver com o felipe se é possível deixa deixa eu ver aqui as perguntas eu não quero nem arriscar tentar responder e falar falar bobagem e rapaz eu acho que o felipe também acabou que foi responder acho que tem uma aqui que ele não respondeu que é o que acha de usar fpga para calcular fft rapaz fpga é um monstro e é caro então acho que vai depender da aplicação se tiver uma aplicação que você realmente precisa de um poder de processamento violento e você não importa em gastar com isso ou você precisa processar em paralelo mais de uma fft ou mais de uma componente aí você paraleliza tudo o felipe voltou aqui felipe eu ligo e saiu eita pareceu aqui para mim que ele tinha entrado e saiu só para avisar o pessoal a gente acho que a gente já está para finalizar inclusive tá deixa eu ver aqui é isso mesmo é essa parte de demonstração tá é a parte final já do nosso webinar então a gente está para finalizar então assim eu vou recapitular um pouco com vocês sobre o agrifutura tá então o agrifutura vai acontecer em São Paulo nos dias 3 e 4 de março e o embarcado está organizando um hackathon onde a galera vai desenvolver projetos aí na área de agricultura depois eu vou passar o link do hackathon tá do site para vocês verem regulamento agenda os temas os prêmios prêmios legais para caramba e se vocês quiserem fazer a inscrição não se esqueçam de acessar experience.embarcados.com.br tem diversos outros webinars lá bem interessantes bastante coisa de internet das coisas outras áreas da de desenvolvimento de sistemas embarcados ó o Felipão voltou vou parar com a minha enrolação vai lá Felipão maravilha gente já descobri que compartilhar jornal de navegador é outra coisa mas vamos ser honestos webinar que não cai a conexão que não dá problema no áudio não é um webinar vamos ser ainda mais se tratando de webinar coisa da vida então gente eu tinha falado para vocês para a gente fazer análise certo então eu estou com eu vou reiniciar aqui a sessão de debug espero que ele não vá me inventar de fazer rebuild do projeto inteiro vocês devem estar vendo a minha tela de novo Diego você consegue ver certo eu estou vendo aqui acho que a galera deve estar vendo também então maravilha chamando GCC detalhe se você ver onde que é esses warnings são na implementação do CMC cheio de Pog Felipão cheio de Pog o CMC é bom porque disso está cheio de Pog você vê que até o código da ARM não está livre de coisa feia que contável mas é que é para forçar o uso do set especial do Cortex M4 que o próprio GCC não gosta o Wagner falou aqui se a frequência de 3K não deveria ser a amostra 50 vamos ver deixa eu só ver a quanto que eu estou amostrando 48 o Wagner vamos lá eu vou te ajudar eu estou mostrando o áudio a 48K então teoricamente a faixa que eu consigo é até 24K a minha FFT ela é de 512 pontos então se você dividir os 48K por 512 você vai encontrar um incremento de 93 Hz se você pegar os mesmos 3.000 Hz e dividir por 93 você vai chegar no índice de 32 tá respondido nossa gente vai terminar de compilar amanhã isso aqui deixa eu já ir falando para vocês aqui então nesse caso eu estou analisando a frequência de 3K no meu do meu teste na verdade isso aqui acabou sendo mais um na verdade eu faço aquilo que eu falei para vocês das soluções com o uso da FFT eu envio periodicamente o dado da frequência de 3K e eu construo um padrão dela ao longo do tempo na minha aplicação host que não está aqui e aí com isso eu consigo analisar se o nível de agressividade das abelhas dentro da colmeia ele está adequado para você fazer extração de mel ou não eu uso isso ao meu favor para minimizar a mortalidade de abelhas e consequentemente o efeito que a gente chama de enfraquecimento de colmeia que é o que pode levar a colmeia à morte e com isso o produtor de mel que já depende muito delas perder uma colmeia para ele significa ter prejuízo na safra dele entendeu então é um é uma análise bem legal de se fazer na verdade eu pretendo melhorar bastante esse algoritmo aqui e esse código aqui lembrando que ele vai estar disponível ele vai estar disponível no github para que vocês possam fazer as devidas alterações neles e testar com a placa da nordic só lembrando que essa placa da nordic ela já possui unidade de ponto flutuante que nem esse STM32L4 então vocês vão conseguir computar uma FFT tranquilamente em nesse processadorzinho da nordic e eventualmente fazer um fazer stream do 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 espectro de frequência em tempo real já que o bluetooth 5 agora trabalha com você consegue trabalhar até 2 megabits por segundo que dá uma faixa útil de 256 kilobytes aliás kilobits então dá para fazer um streaming aí bem legal viu nossa gente que legal esse projeto o Felipão compilando quando eu estava compilando aqui pronto agora foi agora foi já estava achando aqui que eu não ia mostrar olha que coisa triste bom provar agora meu breakpoint deve estar lá amém então vamos voltar rapidinho para explicar para vocês o que vai acontecer que a aplicação acessível a tempo eu vou ter que executar até aqui vocês viram lá que o meu o 32 lá ele estava baixinho né eu vou até rodar de novo para a gente não ter então recapitulando faz FFT computa a magnitude não esqueçam de computar a magnitude senão o resultado vai ser difícil de interpretar e usando aquele cálculo de resolução que eu falei para vocês você consegue encontrar a frequência de interesse ou as frequências de interesse você pode por exemplo ordenar reordenar o espectro para ficar mais fácil de fazer a leitura ou você encontra as frequências dominantes então se a gente olhar opa aqui se a gente olhar dentro do espectro a gente vai ver aqui no 32 ó deu menos ainda né no 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 o áudio que ele pegou no ambiente agora deu menos ainda agora eu vou fazer o seguinte eu vou colocar ali perto do meu speaker eu vou gerar um tom de 3K vocês vão escutar um barulho desagradável tá então não se preocupem eu sou eu que estou gerando tá e a gente vai ver o que aconteceu com esse valor eu vou ligar aqui o meu gerador de tone vou configurar ele para 3K e eu movi o sensor para perto dele eu vou tocar no máximo tá então não se assustem ah será que eu esqueci olha só vocês vão escutar isso por mais tempo ainda porque eu esqueci simplesmente de pronto vocês perceberam o salto de valor que ele deu aqui de 32 vocês devem ter percebido o salto no 32 agora aqui se eu eu vou deslocar a frequência para 400 hertz tá e aí vocês vão ver o que vai acontecer porque agora o microfone está apontado diretamente para o meu speaker então eu vou gerar vou voltar aqui vou gerar 400 hertz que é um grave perto dos graves então vocês vejam que a magnitude do sinal de 3K ela praticamente desapareceu desapareceu ela não desapareceu mas ela caiu para o mesmo valor de ruído ambiente que estão as demais frequências vizinhas e para vocês verem como a FFT precisa eu vou tocar um sinal de 2900 hertz agora olha que coisa mais interessante vocês podem ver 2.900 o 32 ele continua baixinho teve um aumento significativo do 29 que o meu microfone deslocou um pouquinho aqui mas ela é a frequência dominante se vocês olharem o restante do espectro ou se vocês rodarem um ordenador aqui um quick sort da vida esse valor de 28.69 ele vai ser o maior valor que vocês vão encontrar dentro desse array eu não vou pesquisar porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã então se eu chegar em 2.990 hertz muito próximo e rodar mais uma vez vocês percebam agora que ele está ali entre o 31 e o 32 esse fato está acontecendo porque a gente não consegue trabalhar com o índice quebrado então a frequência ela é de 93 hertz então o 31 e o 32 vai ter ali um compartilhamento ali da energia contínua no espectro separados por causa de 10 hertz certo pessoal eu tenho um aplicativo no repositório que eu vou depositar lá que eu vou depositar o código fonte esse código fonte para quem que tiver uma STML4 com um módulo bluetooth qualquer módulo BLE ou até mesmo o cara da Nordic vocês podem usar o serviço de bluetooth que foi usado lá que tem o mesmo UUID para enviar esses dados para a aplicação Android que está disponível que vai também estar disponível no GitHub não fiz para iOS gente não tive tempo com isso vocês podem selecionar manualmente no firmware a frequência de interesse e vocês podem tocar um tom de áudio ou algum ambiente ruidoso para vocês verem a variação dele no tempo ele tem um gráfico que mostra o salto que o sinal vai dar no momento em que ele encontrar o em que ele encontrar um ao compartilhamento aqui voltar para a apresentação pode voltar pessoal a gente já está se estendendo até um pouco aqui eu queria fazer algo bem objetivo mas parece que objetivo quando a gente fala de DSP não tem jeito se a gente tenta fugir mas ou é a teoria ou é a matemática que prende a gente eu espero que eu tenha conseguido desmistificar um pouco do processo de uso da FFT para vocês para que vocês consigam utilizar para que vocês consigam resolver os problemas de vocês sem que vocês tenham que começar a estudar toda aquela matemática envolvida não mas que vocês tenham tempo de escrever a implementação de vocês sim mas que vocês possam mas que vocês possam utilizar código de referência para que para que o projeto de vocês saia e eventualmente vocês possam fazer as otimizações de vocês de já fico meu muito obrigado para quem tiver com alguma dúvida ainda sobre esse tópico de processamento digital de sinais eu tenho alguns artigos no embarcado são os meus artigos de época raiz antes de eu virar articulista Nutella que resolveu falar sobre a RTOS sobre processamento digital de sinais eu cubro alguns assuntos interessantes sobre taxa de amostragem controle digital que é essa parte mais real time que eu acho que pode ajudar muito vocês esses são os meus contatos eu respondo e-mail então fiquem à vontade para mandar e-mail para conversar comigo para me adicionar no Facebook ou no LinkedIn eu fico mais tempo no LinkedIn do que no Facebook então por favor me adicionem lá a gente pode trocar uma ideia trocar uma figurinha sou super bem-vindo a trocar conhecimento com o pessoal Mário fez mais uma pergunta se tiver um valor alto entre dois índices próximos tem como calcular a frequência fundamental exata? não para você fazer isso você vai ter que usar a CZT que eu coloquei aí no chat porque como a FFT ela opera de forma otimizada em base 2 ou em base 4 no caso do Red X4 você tem um problema de erro de quantização aí na hora que você vai converter na hora que você vai fazer a análise espectral e como não dá para você trabalhar com com como você não consegue trabalhar com índices quebrados você não tem meio índice você não consegue saber qual lado está pendendo mas uma coisa que pode te ajudar a calcular a frequência fundamental do sinal é dos dois índices o que tiver a maior magnitude complexa depois que você calcula a magnitude pode ser um décimo maior se tiver maior aquele cara é a fundamental desprezando claro erro de quantização do teu sistema de áudio mas índices exatamente iguais vai ser muito difícil como é feito o reconhecimento bom eu vou deixar o Diego falar e Diego se você achar que dá para a gente fazer mais um QA de alguns minutos para eu responder essas duas questões ou então vocês podem encaminhar essas questões para mim que a gente dá um jeito de responder da forma que todo mundo consiga ter acesso é eu acho que estamos durando um pouco o tempo então vamos para a finalização vamos para a finalização eu vou eu mandei aqui um chat para vocês e aí vocês acessem aí sobre o Hackathon do AgriFutura e também vocês também vocês também ouviram é só um minuto gente aqui eu tiro meu fone de ouvido para mostrar o tom para vocês pronto alô prontinho acho que deve ter acabado o eco é eu acho que o eco era do Felipe bom eu mandei o link aí do Hackathon AgriFutura para vocês acessarem Felipe vamos finalizar agora com a sua pergunta e aí o pessoal acabou pedindo para ver se é possível mandar a pergunta no chat porque pode ter áudio e tal e aí dá chance para todo mundo receber ao mesmo tempo e responder o que você acha acho excelente eu vou digitar a pergunta no chat primeiro que responder leva tá bom legal eu pego o e-mail e entro em contato a gente entra em contato e manda o kit o Felipão tá digitando falta uma interrogação é fácil hein gente tá fácil ainda não Wagner tá faltando alguma coisa aí ainda não Matheus tá quente tá quente Mário mas a fórmula que você passou tá calculando um outro valor tá quente Matheus a operação tá errada o Wagner acertou o Wagner acertou beleza parabéns Wagner o Wagner só para confirmar o seu e-mail é peraí peraí eu vou cantar aqui seu e-mail é Wagner underscore anilton arroba hotmail.com é esse o seu e-mail e isso mesmo valeu Wagner bom pessoal nós vamos ficando por aqui tá eu quero agradecer mais uma vez ao Felipe por esse ótimo webinar eu tenho certeza muitas informações valiosas desculpem pessoal a gente não consegui responder todas as perguntas mas a gente acabou estourando no tempo mas vocês podem entrar em contato com o Felipe vocês vão receber um e-mail quando o replay desse webinar estiver no ar isso vai acontecer amanhã e também o link para download dessa apresentação tá legal pessoal acessem o embarcados inscrevam para o embarcados compartilhem conhecimento e é isso aí muito obrigado muito obrigado Felipe e uma boa noite a todos valeu falou pessoal boa noite até mais boa noite um abraço obrigado pessoal falou falou tchau tchau